Vamos que vamos! Isso aí, uma boa noite! Sejam muito bem-vindos em Insônia Esports vs. Subtly. Valendo pra vocês a semifinal da WSG Norte América Qualifier. Isso aí vai dar vaga aqui pro qualificatório que vai ocorrer no Brasil. A Insônia que vem com Cardiac Musi, Wikicards, Ageni e Jones. Enquanto a Subtly vem com Elz Hades, Nerd, Wabit, Wabit, Ok, Wabit, Orius e Ocean. Boa noite, Kizão. Boa noite, Kep. Boa noite a todo mundo que tá assistindo aí. Muita gente. Eu sei que hoje tem bastante jogo, então é uma opção interessante. Já assisti esse pré-confronto entre o Insônia que vai pegar daqui a pouco o time da LMG. E só pra te ajudar, Kepty, é o Wabit só. O Wabit, Orius, o cara só que se enfeitar o nome dele. É, isso mesmo. Até porque ia bugar, né? Se ia acontecer. Bom, isso aí. Vamos começar o mapa. Esse aqui já é o terceiro mapa, né, Guizão? Tá um a um empatado. E quem levar esse mapa aqui ganha a vaga pra tão sonhada qualificatória aqui no Brasil, né? Insônia Esportes que começa de CT, enquanto a Subtly vem com DTR. Isso aqui vem com três coletes e o cardíaco. Com kit de fuse, enquanto... Preferiu comprar uma 5 e 7 aqui, o John, né? Enquanto a Subtly vem com quatro coletes e um utilitário Snow Ocean. Meio bagunçado aqui as compras. Não tá muito comum, né? Vamos ver aqui, ó. Na queda aqui, o John vai dando confronto e já foi eliminado pelo Elze, hein? O Elze parte pra cima, mas tem aqui o jogador nas costas. Também acaba caindo. O Wick Legs acabou levando, enquanto a Gênia aparece. Levou o primeiro e vai tentando ainda se movimentar. Quero... Cala a boca. Enquanto o Hades conseguiu mais um. Deixa eu tirar isso aí. Vai falar, Legsão. Onde vem com a Fusma é muito já encaminhada para a equipe da Subtly. Um splitzinho ali pela queda. Eliminou o jogador que tava com a 5 e 7, o John, que ficou fácil. Agora 4x1, 4x0. Não tem mais expectativa. Vence o Round Pistol aqui. E esse nome aí vai bugar mais ainda. Interrogação 9. Quem é este grandissíssimo gente boa, Cap? Esse aí é o Hades, né? Eu dei uma consultada... Antes ali na HLTV. O que tá com... Interrogação 9 é o Hades. E o Wick Quaz. Ele é... O Strong Legs. Os caras tão de brincadeira. Tão de brinquedo com o My Face, esse time aqui. Ambos canadenses, né? Bom, pra quem não conhece a WSG, né, Guizão? É aquele campeonato... Eu acho que é todo mundo. É, quase todo mundo. É aquele campeonato que vai reunir equipes de todo mundo. E vai rolar aí um presencial futuro no Brasil. Então, esse no Brasil vai ser também um presencial com equipes da Norte América. Ou... Mais conhecido como Estados Unidos e Canadá. E também aí com equipes aqui da América Latina, né? Bom, mais informações aí da WSG ainda não publicou. Então, mais ou menos isso. Entenda que isso aqui é um qualificatório pra esse próximo campeonato que vai ter no Brasil. Enquanto aqui o Strong Legs conseguiu a eliminação em cima do Hades. E ia numa situação agora de 4x5, hein? A equipe CT que perdeu a round pistol forçada. Conseguiu a primeira eliminação. Aparece e o Nerd consegue a primeira eliminação. O Muzi já foi ao chão. Cai também o AGN. E vamos dar uma olhada. Caiu também o Strong Legs. Agora revertendo o quadro, mas o hábito foi derrubado. E agora tudo nas mãos do Oshia com 5 de HP, hein? Vamos ver se vai conseguir ainda parar essa atuação. Tenho certeza que veio encontrar mais um Cardia que foi melhor. A Insônia devolve aqui a vantagem no pistol. E 1x1 no placar. Não, Sul. Assim não. Mas será que vai defusar ali? Acho que deve ter defusar. Conseguiu o tempo. E deu mole, né? Conseguiu a entrada, mas foi muito punido nesse avanço ali pelo meio. Um jogador acabou sendo eliminado e deixando uma K47 para o seu oponente. A escolha não foi muito bacana. Mas devido a esse bomba, a gente vai ter dinheiro para forçar e tentar já devolver inicialmente o round que foi perdido. Não vai ser uma force lá. Essas coisas. O Sogo Xander dropou aquela Tec 9. A 3, a K47 está de bom tamanho. Pode ser eficaz, já que tem P90, UMP e também Mag 7 na mão do C3. É, lembrando que ele está esperando o jogo da LG. A LG vai jogar exatamente contra a Insônia. É por isso que a gente está transmitindo esse jogo. Então, o próximo jogo, a Insônia atua aí pelo campeonato da SCA contra a Insônia. E por isso que a gente está trazendo esse jogo para não deixar todo mundo esperando aí. Sem imagem nenhuma. Dá uma acompanhada aqui. O Osha trabalhando pela queda, enquanto vai tentando avistar. Mas tem uma aqui, um molotov, um mar de molotov ali embaixo na queda. Meu Mose. L3, jogadores fazendo a passagem pelo Olof, o Elz, junto com o Hades e também o Hobbit. Vamos ver se vai encontrar aqui em cima da árvore. Já passou o primeiro, o Elz. Agora já finalizou muito bem e faz aqui entre kill. Enquanto vai aparecer o Kajir que levou o Hades. Enfrenta aqui o Nerd também, mas vai dando a volta. Pode ser surpreendido e foi surpreendido pelo Hobbit. Ficou apenas 2, esse desvivo também acaba caindo o Stormlegs. Chegou hoje ele de P90, levou 2. Mas aqui já vai ficar difícil ter o jogador nas costas dele. E ele já vai ser avistado. E agora a opção, talvez, seja guardar essa P90. Arma maravilhosa. O round vai para a Subtree fazendo um 2x1, Guizão. É, arma do Boludo P90, Boludo do Global, do Matchmaking. Vai guardar, não tem o que fazer. Estava muito lesionado. Essa conversão, essa alternância de rounds vai favorecer a equipe terrorista. Conseguiu forçar e trabalhou bem, né? Na verdade não fez nada demais. Mas a exploração ali do website beta, pela QNP convencional, foram essenciais. O Ocean conseguiu dupla eliminação. O Ebit conseguiu a terceira. Vamos ver, será que vai ter aquela forçada de volta agora sim para tentar devolver novamente por parte do CTS? Olha, Guizão, a situação monetária da equipe da Insônia, né? É realmente um caso de eco, né? Ou até duplo eco, Guizão. É, então, mas esta é a dúvida. Lembrando que no segundo round eles forçaram e levaram a melhor, né, Cap? Então poderia ter essa dúvida, mas não. Vai manter ali no padrãozinho e cenário de duplo eco com certeza. Mil sobrou só no AGN, 1.402 companheiros. Round teoricamente fácil aqui para a equipe terrorista. Olha esse avanço aqui no fundo, Strong Legs. Strong Legs da Wikiquads Academy. É o nome da fera. É, pernas fortes contra quadris não tão fortes, né? Quadris fracos. Hum, ele ama academia, aí sim, hein? Isso aí, tem que fazer glúteo, né, no caso. Você pratica glúteo, Guizão? A gente faz agachamento, né? Sempre que possível estamos trabalhando no agachamento. Certeza. Tudo bem, né? Tem quadris fortes, né? E não ficar com apenas pernas fortes. Coisa que quem vai para a academia gosta muito pouco de malhar as pernas. O cara fica com um puta... Um puta de um peitoral e as perninhas sininhas. Bom, vamos lá. Tem aqui o que eu tô falando besteira. Suplementos à parte, lá vem o round. É. A gente falando aqui de papos marombas, né? Quem já fez academia sabe do que eu tô falando, né? A galera dificilmente falta no treino de perna, né? E quero ver se o AGN pode surpreender aqui, hein, Cap? É. O AGN não vai surpreender. Já foi eliminado, né? A gente tava marcando essa passagem. Enquanto vem chegando aqui o John pra tentar o backup. Pode encontrar o Ocean saindo aqui. E vai encontrar ele de costas. Pô, só pulando ali. Tentou o reflexo hoje. Mas acabou eliminado. Perdendo aqui o jogador. Ficando num 3x3, duas AK-47. Enquanto o Cardiak já foi pro chão. Moveu o John. E agora essa bang vai funcionar muito bem em cima do John, mas ele consegue se esconder. Enquanto o Hobbit passa a propulsão do Olof. Enquanto o Nerd também vai rotacionando. E agora... Que bala pra cima do John. E agora vai ficar apenas o Muzi pra guardar essa AK-47. O round vai pra sub 3x1. Mas, neguizão, conseguiu guardar uma arma. Tirou duas. E acho que não ficou tão triste assim, né? Ah, não ficou tão triste nem com as duas equipes. Conseguiu confirmar que o round anti-econômico, a equipe terrorista, faz o seu terceiro ponto. Duas casualidades contrárias. E não vão ficar chateados. O Alce consegue guardar a sua AK-47. E vai levar pro próximo round. Sabia, né, Cap? Muzi é Alce em inglês. Eu tava pensando que era um rato. Não, é Alce mesmo. É um pouquinho maior que um rato. Um Muzi. Um Alce. Nossa. Senhora, eu não vi essa aí. Mas sensacional a sua piada. Desde ontem eu tô numa boa fase imensa, Guizão. Nessas piadas. É totalmente sem pé, sem cabeça. Então, me respeita. Bem-vindo ao grupo. Faz uma finta que eu tô assim. Esse round novamente aqui. Sobre que tem apenas pistolinhas e o Muzi. Que guardou o Alce. Que guardou aqui. O AK-47 no round passado. Vamos ver se vai conseguir fazer a diferença. Tá trabalhando até agora. Três jogadores ali. Lá pelo miolo, né. Pegando bem recuado. Se prevenindo de algum avanço. Agora essa bug não funciona. E acaba perdendo sua vida. Aqui o Muzi perde a AK também. É a única arma, né. É, mas a GN já vai lá. Dá aquela recuperada. Aqui tá bem passivo. Que bala da GN. É. Vai falando aí, Guizão. É isso aí, pessoal. Cenário 3x3. Lá vem o split pra A. Posicionamento perfeito dos terroristas. Tem o controle do Muzi. Mas lá vem o CT. Vem pela varandinha. Tem o A. E o AGN vai vir por trás. Vai poder pegar o jogador agora. Consegue a eliminação em cima do nerd. 3x2 ainda. C4 não foi plantada. Faltam 30 segundos agora sim. Mas o posicionamento tá horrível pros terroristas. Os dois presos no Muzi. O Muzi. Lá vem as pernas fracas, fortes. O AGN. Tá todo mundo cercado. Acaba caindo. Volveu o cardinha aqui. Já conseguiu aqui. Distraiu o suficiente pro AGN fazer duas eliminações. Devolve mais uma vez o round. A equipe da Insomnia quebrando ali a sub. Nesse, nessa, nessa win streak. Né? Como falaria. Duas apenas. E agora fica no placar de 3x2. Que me, que enfeitar. Me compliquei ali no final, Guizão. Ah, entendi. E o Alcy que guardou a sua K47. Não conseguiu utilizar. Porém, o AGN coletou. Deu aquela reciclada no armamento. Conseguiu 4K. Salvou. Tá uma partida bem confusa até então, viu, Kep? Meio que sem pé na cabeça. Igual as nossas piadas. O avanço inicial na B ali. Se tivesse continuado, teria obtido sucesso. Tentaram mudar ali na hora. Foram pra A. E acabaram se comprometendo. Duas WPs agora pelo lado CT. É, o... Galera que não tá entendendo o porquê desse jogo. O jogo da LG vai ser depois contra a Insomnia? Insomnia! Mas não vai ser... Teoricamente não seria um W.O. não, Kep? Por quê? Cara, eu não sei qual regra que eles aplicariam ali por parte da ESEA. Não li o regulamento da ESEA. Deve ter um tempo limite. Vamos ver se a LG vai optar aí por querer um W.O. Ou se vai jogar. Depois eles tem o jogo só meia-noite, né? Por que nem vocês não optarem. O próximo oponente que, teoricamente, a LG tem dois jogos não tão na seguida assim. Mas, mais ou menos, eles podem se complicar também com essa demora. É, vamos ver como é que vai ser. Pelo menos a gente tá tentando transmitir aqui. Tô trocando umas ideias aqui com a Pocah. E a Pocah falando que ia demorar muito porque tava 3x1 ainda. Eu falei pro Pocah. Falei, cara, eu tô transmitindo esse jogo. Fica tranquilo. E a gente tá esperando o jogo na sequência. Enquanto vai caindo aqui a galera da Subd, que vai tentando fazer o avanço, já foi ao chão ali. O jogador virando churrasco. E olha só, o Els conseguindo duas eliminações. E agora vão tentar a passagem. Enquanto o Ageny já acelera o passo. Encontrou o primeiro. Foi devolvido aqui pelo Nerd ficando no 2x2. Vem chegando o Els. Agora deixando o spray. Levou também aqui o Jody. Belo trabalho do Els. Já três eliminações. O último jogador vivo é o Muzi. Ou o Mouse, ou o Rato, como vocês quiserem. Ou o Alce. Vamos ver, vai se movimentando ali pelo gramado. O Els faz um barulho. Agora aparece a banca e funciona muito bem em cima dele. E agora você já sai da posição, hein? 29 de HP. Conseguiu a finalização no primeiro. Mas o Nerd garante aqui a eliminação. 4 a 2 de placar. Subd na frente. O round começou inicialmente muito bem pro Insônia. Conseguiu as duas eliminações. Mas depois apareceu o Els. Trabalhou muito bem. Na vantagem, ele quase deram mole no 2x1. Jogaram um pouco separado. Mas melhor pro Nerd. Garantiu a oitava eliminação. Tá mandando muito bem. Seis rounds jogados. Já tem duas eliminações. Quebram a economia novamente do CT. Resetando em round econômico. Vamos ver se dessa vez vai ter surpresa. Tá até rolando um avanço aqui. O Hades vai abrindo. Enquanto o Stronglegs pode aparecer. E pegar o jogador de costas. Conseguiu a eliminação. Sai na frente. A equipe da Insônia. Enquanto tem a pressão aqui pelo Love. O João de Agava ficando bem cego. Mas cegou também o Els. Agora volta. E o Els consegue a eliminação. Vamos ver aqui como é que vai rolar esse retake por pai da Insônia. Stronglegs. Wicked Squad. Já vem aqui avançando pela pedra. Recebe aqui uma banha. Fica perdendo sua visão. E o jogador consegue a passagem ali pressada. Vai tentando finalizar o Els. Que tentava ali a passagem pro Galieno. Ficando bem lesionado. Pode trocar ali com 33 de HP. Pode falecer ali. Se der mole. Enquanto vem chegando aqui o Mus. Tem um confronto com o Ocean. Deixa ele com 7 de HP. Enquanto o lado do Mobsite vai rolando aqui o avanço do Cajink. Mas ele foi eliminado. O Nerd garante a eliminação. Vem chegando o Mus. Pelas costas agora. Deixando bastante lesionado. O Gene já caiu. E tudo nas mãos do Mus. Que agora vai receber uma banha. Vai ficar bem cego. Perde o tiro aqui o jogador da equipe da Sub. Ele parte pra cima. Mas foi eliminado. 5 a 2 Sub. Perdiu pra dar mole. Deu mole. Só que não aproveitou a chance. Em somnia. Saiu na frente. Já no avanço solitário do terrorista. Não fizeram a leitura que ia ser um round econômico. Correram riscos. No final saiu bastante caro. 3 eliminações. E por pouco acabaram não perdendo o round. Mas vem novamente um armado. Mais ou menos das duas equipes. Tá bem parecido. Ocean vai vir de um MP. O MP também vem o John Uji. E também uma MAG-7 no Alcen. Alcen. Já foi pescado o KG aqui né. Esse jogo é teste pra KG aqui. Piada ruim. Não vai encaixando direito os rounds CTs. A equipe da Insônia né. Realmente aqui. Até agora. Quando eles conseguem fazer um armado full né. Sempre sair atrás da equipe. Da Sub-3. Equipe canadense. Ambas equipes canadenses né. E também são duas equipes. Que se encontram ali na ESL Premier. Opa. Essa é a Premier junto com a LG. Vamos ver o avanço aqui. E o John Uji vence aqui o confronto com o Elz. Vou ter a pressão aqui no Nolof. Vamos dar uma olhada no Moze. O Ocean vai abrindo agora. Já foi eliminado pelo tiro de Mag-7. Deixando o Nerd com 10 de HP. Conseguiu acertar. Mas não foi tão eficiente assim a Mag-7. O Nerd ainda deixa uma bug. Pra tentar fazer o avanço. Vai tentando fazer a passagem. E vai conseguindo. Enquanto o Hobbit aqui crava já. Ali na parte do quadrado. Aí encontra o jogador pela queda. Mas sem sucesso. Vamos ver o John Uji. Tá fazendo a aproximação ali. O Nerd. Enquanto já foi pescado o Nerd. Cai a C4 também. E tudo nas mãos do Hobbit. Que é o último jogador vivo. Ele vai tentando fazer a passagem. Mesmo assim com 20 segundos restante. Vai encontrar o jogador. Mas hoje ele foi melhor. E 5x3. Aí o Sonic encaixa. O round CT queimando. Quebrando a minha língua. Como eu falei ontem. É quebrando a língua. E também a economia terrorista. Agora teoricamente. São eles que vão ter um round fácil. E o Janjo ali. O grande Janjo. Trabalhou muito bem. Duas eliminações pra ele. Fez a diferença no round. Pra sua equipe. Certeza. 5x3 no placar. Agora a Subtrick vem. Naquele round pistola. Mas olha isso. Duas WPs. Ah mas já conseguiu a primeira eliminação. Vai recuar. E olha o avanço. Olha o avanço. Tem que vazar ali o Stronglegs. Enquanto a gente já busca a primeira eliminação. Foi derrubada a sequência. Não tem a passagem pelo fundo. Enquanto vai chegando aqui o Jhonny. Freitou o primeiro. Levou. Acabou caindo. Mas o Cardinha que garante aqui o round. 5x4. Duas armas retiradas. E um pequeno dano financeiro ali. Na insônia né. Costa no placar. Levando em consideração que a compra tava longe do ideal né. Round sem camisa. Só de pistola. Duas eliminações. Isso até que tá de bom tamanho. Uma pena que. Pra eles que não conseguiram tirar as WPs. Vão continuar em jogo. A mão do A. Ou se também das pernas fracas. Dos quadris fracos. A compra ali. Ou chover em pessoal tech 9. É uma opção viável. Se ele escolhesse pela queda. Vão ver aqui o pezinho hein. Pezinho. O Jhonny pegou aqui o boost. Vai esperando. O Elz pode passar na mira dele. Vai abrindo agora. E vai rolando a bug. Ele perde aqui a mira em um segundo. Enquanto o Elz vai fazer a aproximação. Acabou caindo. Perdendo aqui. Sai na frente aqui da insônia. Cobalt Stone. Um dos poucos mapas. Na rotação. Com tendências TRs. Né Guizão. Sim. Sempre falamos isso. Teoricamente é o único. Com tendência mesmo. No mundo inteiro. É jogado. Uma tendência 8 a 7. 9 a 6. Para os terroristas. Não é lenta também. A gente fala isso também. Mas a Cash também. Tá levando um pouquinho. De vantagem. TR. No cenário internacional. Né. Isso depende muito. Vai falar. Ah o Cap falou. Enquanto olha o boost. Que o Nerd abre. O louco tio. Que bala. Que o Nerd levou duas. Levou o terceiro agora. E vai ficando complicado. Enquanto a Geny já derrubou. O Ocean. E agora é um 2x1. Deixando uma bug por cima aqui. Mas. Também fez efeito nele mesmo. Vai procurando. E o louco. O louco. É a palavra Guizão. E até o Janjão ali. Elogiou o tiro do Nerd. Conseguiu três eliminações. Fez a entrada no Mobisite. Mas aí seus companheiros não colaboraram. Mais ninguém fez eliminações. Ele precisava de um Ace Clutch. Para garantir. Não garantiu. O Insônia consegue empatar a partida. A situação econômica. A situação econômica. Continua ruim. Então. Provavelmente uma meia compra. De fato. É isso que vai acontecer. E é o terceiro round consecutivo. Por certeza. E parece que começaram. A encaixar esse lado. Principalmente com avanços pontuais. Saindo na frente. E depois a postura defensiva. Um pouco mais passiva. Você que chegou agora. O jogo da Luminosity. Vai ser nessa sequência. Aniversário da Luminosity. Tá jogando agora. Que é a Insônia. A gente tá acompanhando essa partida. Enquanto quem vai ver. E acabou eliminado. Perdeu aqui. Nesse avanço. No meio. Já foi eliminado. Dois jogadores. Quanto aqui veio. De onde para tentar o backup. Vai encontrando o Abit. Consegue a eliminação. Aparece o Nerd. Deixando. A Belizona conseguiu levar mais um. E agora ficando apenas. A WP do Mouze. E o Cardiac de M4. Para tentar alguma coisa. Esse movimento. Aqui o Rádio. Se deu confronto. Fica a Belizona. Mas o Nerd garante mais uma. E olha só. Hoje atropelando. O Mouze. Devolve. No round econômico. Aqui a equipe da Subdly. 6x5 passa na frente novamente. É. A meia compra. Então eles entraram rápido. Pelo meio. Foram surpreendidos. Os dois jogadores que defendiam. Estavam juntos ali. A M4. Também a WP. Não tiveram eficácia nenhuma. Sempre na vantagem. Depois atropelou. E o que que tá jogando? Esse garoto nerd. Ele é bem nerd mesmo. 18 eliminações já tem. Em 11 rounds jogados. Tá arrebentando aqui a defesa da Insônia. Certeza ali. Vem magoando a galera. Normalmente o pezinho. Agora o Joggi pega uma posição mais avançada. Apenas de 5x7. Vai passando primeiro. Mas aqui ele dá uma bela pinada. Desenhou o rapaz na parede ali. Deve ter um. A tatuagem em volta. Assim né. Lance infeliz ali do Joggi. Que tava indo muito bem nesse avanço. Né Guizão. Tava indo muito bem. Ia tentar surpreender. Só que não. Errou os tiros. Quem surpreendeu foi o Els. E olha lá. Já abriu duas eliminações de vantagem. É. E o Hads vai abrindo aqui. Já conseguiu mais duas eliminações. Enquanto ele vem partindo pro galinheiro. Deu o jogador ali em volta do quadrado. Mas foram ao chão. 7x5 no placar. Volta o armado aí Sônia. Round perfeito. Após empatar a partida. Mesmo ganhando três rounds na sequência. Os CTs não estabeleceram a economia. Com isso facilmente quebrada pelos terroristas. Que passam novamente na vantagem. Já tá 7x5. Volta o armado. Mas. Eu acho que se é subcutir mais florando. Dessa maneira rápida. Pode voltar a surpreender. Quando eles estão tentando trabalhar. Um pouco mais. É. Devagar. Estão sendo punidos por esses avanços do CTs. Dá uma olhada como é que vai ficar. Essa sequência aqui. Já estamos no décimo terceiro round. E olha. O jogo tá legal. Viu visão. Eu tô gostando. O jogo apesar de ser. De um sair entregando pro outro né. Sempre aí tendo uma troca. Constante aí. De quem vence os rounds. Tá bacana o jogo né. É. O jogo tá bem equilibrado. Na verdade. Eu acho que. Não tão. Eles não tão oferecendo muito. Na parte estratégica. A mira de alguns. Está afiado. De outros nem tanto. Mas equilibrado. Com certeza. Essa parte de estar. Você mesmo falou. Na pariedade também. Ali. Pela Excel. Os dois se encontram. Na mesma. Divisão. Mesma divisão da LG. Que é o próximo jogo né. Então. Vamos ver até que ponto né. Que a LG consegue já. Enfrentar. Essa galera. Eu creio que a LG. Seja superior. Porém né. Quase de cada vez né. Passou da meia. Agora vem pra Premiere. O próximo aí. Quem sabe. Uma Pro League né. É. Minha expectativa. Minha expectativa. É que a LG. É uma vida inteira. Melhor que esses times. Mas pra se provar. Esse fato. Precisam ganhar. Enquanto vai caindo. Aqui a casa da Insania. Não vamos sair da A. O Musi vai se movimentando. O Ocean vai colocando ali a C4 no chão. E vai aparecendo o Els. Ficando bem lisonado. Com 14 HP. Mas o Ocean por cima. Chegou. E finalizou o Musi. Tudo nas mãos. Agora o Dojond. Que vai tentar trocar ainda com o Ocean. Mas já tá totalmente cercado. E vai se eliminado. O Els consegue aqui o 8x5 no placar. Mais um round. Mais uma quebra econômica. Não quebra né. Mas como não conseguiu ganhar. Não tem dinheiro. Mas já está ficando tarde. Vamos pro 14º ponto. Então aliás. Round. Tem aquela dúvida. Se não forçar. Vou lá. Pode ser muito tarde. Vai também optar por uma meia compra. Só que meia compra. Espalhados pelo mapa. Tem a tendência de não funcionar. Quem sabe. Uma agressividade coletiva. Ou então. Alguma armadilha. Nas regiões do mapa. Podem surpreender. A equipe terrorista. Com certeza né. Tem ali 3 jogadores. 4 jogadores. Fazendo ali o trabalho. No bombsite da A. Enquanto o único que jogava lá. Pelo bombsite da A. Aliás. Na B tem 4. E lá na A tinha um só. Que já foi derrubado. Que foi ali. Os strong legs. Perdendo o seu primeiro jogador. A equipe da sub-te vai trabalhando. Cautelosamente. Marcando aí. Os avanços né. 14º round. Esse round. A Insomnia opta. Por uma meia compra. Deixando ali. Para fazer um armado no 15º. Como é que você sai aqui? Tem o Jones dando confronto ali pelo meio. Ele vai tentar aqui. A linha. Assim ó. Pop flash. Segou bem ali o primeiro. Vai tentando caçar ali o jogador. E conseguiu levar ali o Elz no varado. Conseguindo. Enquanto aparece o Nerd. Já crava nele. Muito bem. Sai ali. Consegue a kill. Enquanto o Cardiac dava confronto. Acaba ficando bem lesionado. Chegando pelas costas aqui. O A. 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 O A A. O A A. O A A. Se você pensar que era uma meia compra até que foi uma round de bom. O problema é que a economia nesse momento já não importa mais. Mas precisa de rounds já que estamos indo para o último round deste primeiro round. E vantagem da súbita. E pode até chegar no 10 a 5. 9 a 6 até considera um resultado normal por aqui que eu estou ali que tem o lado terrorista. Mas 10 a 5 pode se tornar um round perigoso. Claro que reversível mas com certeza perigoso. É round rápido B. Pensei em alguma coisa mais rápida e a galera já deu meia volta. Vou ouvir e voltou Guizão. Pegadinha do malandro não vou ruxar não. Realmente. Realmente. A gente já teve fases melhores de vidente né. Ultimamente aí está uma moral baixa ali. O Guizão e o Pai Cap né. É a gente tentou adivinhar ali também os 5 jogadores ruxando para a plataforma só para fazer barulho e voltar. Não fez muito sentido porque não adianta puxar a rotação se você não vai se aproveitar do outro lado. Então teoricamente. Mas olha lá. Está mais boa que ele pode surpreender o jogador. Interrogação 9. É o glorioso Hades né. Ele vem se aproximando. Está aqui no quebrado já. Vai procurando. Tem um AGN ali pela esquerda né. No canto da porta. Enquanto o Hades vai abrindo lentamente. Essa Bang funciona muito bem. Enquanto o Muzi aparece por ali pelo quadrado. Ele vai se movimentando. Tenta se proteger. Já foi encontrado. O Muzi garante hein. Conseguiu a primeira iluminação. Já acaba caindo. E logo em sequência o AGN. E o Hades quase consegue buscar o jogador que estava ali pela estátua. O Muzi vai se movimentando. Enquanto o Hades já pesca mais um. O Muzi vai tentando ainda parar. Ele vai aqui dando a volta. E pode encontrar. Mas encontrou primeiro o Els. Encontrou também a cabeça do Osh. E agora fica 2x2 hein. Enquanto o Nerd aqui vai encontrando o Muzi. E deixando o Wikiquads ou Stronglegs como você quiser. Sozinho na vida. E o Ivan já foi encontrado. Mas levou o Hades. O X1. Tem o jogador se aproximando. O Nerd aqui faz o contorno pelo quadrado. O Stronglegs acelera o passo. Deixa ali uma flash. E NÃO! Que bala do Nerd. Para levar ao round 10x5. E que half sensacional do Nerd. Acabando com o Global. Conseguiu ali 24 eliminações em 15 rounds. Praticamente 1.75 eliminações por round. A Matemática mandou um abraço. E 10x5. O Talhoff recuperava como nós falamos. Depende sempre claro do round pistol. Mas dá para acreditar. O Psicológico agora não deve estar tão abalado assim na equipe. Tiveram chance de se recuperar até mesmo no final desse 9x6. Coisa que não conseguiram. É realmente né. E o que leva a melhor nessa sequência. Lembrando que esse jogo está valendo vaga aqui. O passaporte para o Brasil hein. Uma dessas duas equipes vai desembarcar aqui no Brasil. Para disputar a eliminatória. Norte Sul-Americana Guizão. Norte Sul-Americana. Gostaria desse nome. Essa tradução ficou bacana aqui. É uma forma de juntar o continente americano. Ou eliminatória americana né. Então aí eu acho que fica mais legal. Eliminatória das Américas. Tá mais legal ainda. Será que tem mais uma? Acho que ficou por aí mesmo. Mas enfim. Eliminatória das Américas. É que vai rolar aqui no Brasil né. O oferecimento da Gamers Club né. O local onde que nós trabalhamos. A Games Academy também. Proporcionando aula. Conhecimento. Distribuição aí. De campeonatos a todos. Você aí que está sequinho para jogar. Se associe lá na Gamers Club. E aí venha jogar. E tenha o seu jogo narrado. E comentado pelo Guizão e o Cap. Ó isso aí. É. O nerd está falando que. Está. Dando água para o cachorro. Waiting in his dog. É isso? Dá. Fisk. Fisk. Inglês em espanhol. Fisk. Cap está de parabéns. Ele de fato está. Dando água. A seu cachorro. É. Olha lá. O Alce brigando. Falando que você tem que dar água. Antes das partidas. E não no meio. Chamou a mãe de coxinha. O pai de empadinha. Comeu os dois. E pediu mais. Olha. Vamos dar uma olhada aqui nos fregs. A gente comentou. Ou você. Melhor. Comentou né. É. 24 eliminações para o nerd né. Enquanto é o segundo. Tem 12 apenas. Ou seja. Ele matou mais que o dobro do segundo. Juntando o Amity. E o Elz. Dá o freg do nerd né. E se fizer quatro vezes o que o Ocean. Dá o freg do nerd também. Tá bom. Momento. Conhecimento matemático né. Sempre um prazer né. Sempre um prazer né. Trazer esse conhecimento. Fora pistol segundo Ralph. Em Sony. Esportes vs. Valendo pra vocês. E vamos lá. Em Sony. Que vem com quatro coletes. E um wiki quads. Ou strong legs. Que vem. Com utilitários. Enquanto quatro coletes. E um kit de fios. Enquanto já vai rolando um avanço aqui. O Elz acabou eliminado. Pegava de perto. Enquanto vai rolando um avanço também. O Musso acabou perdendo a cabeça. Três jogadores pela queda. Guardando essa parte. Quantos jogadores fazem a aproximação pelo Olof. E o Hados já foi eliminado também. Acaba caindo. Tem um pezinho. E o Ocean lá dentro. Bem lesionado. Vai chegando aqui. O Cardiaque dá combate com o nerd. O nerd esperando pela direita dele. E o Cardiaque não aparece. Essa bug funciona muito bem. Mas... Conseguiu a eliminação o Habit. Enquanto vem chegando aqui. O Ocean já acaba caindo. Ficando no 3x2. Se movimenta aqui o nerd. Vai procurar o jogador aqui na estátua. Vai tentando a finalização. Conseguiu levar o Habit. E agora o 2x1. Mas apareceu. E de onde pelas costas. O round pistol vai para a insônia. 10 ou 6. Temos um jogo. Era tudo o que precisava para equilibrar. Que o confronto era o round pistol. Com a insônia. Garante. Deve vir no forçado. Para tentar reverter. Lembrando que no primeiro round. Isso aconteceu duas vezes seguidas. A equipe que forçou. Conseguiu levar. Então vai tentar. Para tentar quebrar. Este ímpeto terrorista. De chegar perto do placar. Isso mesmo. Dá uma olhada. Como é que vai trabalhar. A equipe da insônia. Que vem aqui. Com duas McTens. Quatro submetralhadores. Como você quiser. Né Guizão. É. Eu até acho. Que é um pouco riscado. Eu gosto disso. Vai. Duas a três. No máximo. Submetralhadoras. E dois. Dois jogadores de AK-47. Fazendo com o corte. Ainda mais. Nesse mapa. Que né. Que as distâncias. Dependendo do lugar. São curtas né. A pistola pode funcionar muito bem. A submetralhadora contra coletes. Né. Principalmente a McTen. Não é tão efetiva assim. Apesar que. Os jogadores da submetralhadores. Não possuem. Ninguém. Com. Colete dois. Né. Ué. Os pô. Verdade. Um momento. Cegueira aqui. Enquanto. O Wabit. Já fez uma vozinha. Passando. Já acabou eliminado. Tem um jogador na queda. Mais avançado. Que é o Jonji. 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 Veio Guizão. Enquanto. Cair na casa. Da equipe. Da submetralhadora. Dois jogadores restantes. Ainda. Eles vai deixando ali. Um. Um pouco mais de estrago. Um round. Um pouco mais caro. Enquanto o nerd. Se aproxima. Aqui. Pela pedra. Já deu a cara. Já foi encontrado ali. O Mouze. Essa bug. Funciona muito bem. E acaba eliminado. Sétimo. O pão da insônia. Começa a encostar. Vamos ver ainda. O próximo pode vir de bônus. Deixando apenas dois aí. É. E ainda no lado favorável. Pode dar jogo né Guizão. É. Até quem. Até agora. Fez o seu papel. Conseguiu o primeiro. Anti-forçado. Tem tudo para ele. Sem problemas também. Este round anti-eco. Vamos ver essas Mach 10. Agora sim. Quem sabe ele pela queda. É. É um lugar bacana. Esse trabalho mesmo. Tem que ir perigoso. Mas lá. Vem a CT. Se fazer na armadilha. Vamos lá. Eu sempre vejo isso. Mas nunca deu certo. Tá. Na verdade. Só o time que inventou. Que foi o VP. Na primeira vez que fizeram. Deu certo. Depois nunca mais conseguiram. Repetir esse feito. É. Realmente. É. Essa linhada de mira. Ali na rampinha né. Até porque. Ninguém. Nunca vai lá né. É. É. É um risco. A se correr. Tentam surpreender. Já que. Só pistolas. Padrãozinho. E o Elos de 3050. O confronto. Seria um tanto quanto. Desequilibrado. É. Agora. Se tivesse ainda formado. Ainda. Teria alguma chance né. Pelo menos. O primeiro. Que desse a cara ali. Ia cair instantaneamente né. Agora. Situação complicada. Sobito. Que vai tentar. Tem nada. A perder. Apenas uma P250. No Elos. Que é o investimento. Que tem aí. Nesse round. Mas. Pelo lado. Da insônia. É legal. Caçar com essas. Mc10 né. Mas. Não assim. É. Os jogadores de Mc10. Vale a pena. Aí atrás. Se perder. Não perde. Muita coisa. Principalmente. Agora. O alce. Grande alce. Que vai sobreviver. Com essa Mc10. Vai ter que jogar fora. Se bem que. Também. É uma. Nova meta. Em Cap. Estão guardando. Essa Mc10. Joga na queda. O Felps. Adora fazer isso. Jogadores de CTs. Que ficarem. Sem capacete. Pode. E devem. Ser punidos. Vamos ver. Se essa vai ser a escolha. O Habit. Aqui. Conseguiu. Ainda. Guardar. Essa arma. Ficando. Agora. Num. Dez. A oito. Colando. Um rage. No chat. Olha. Tô falando. Chamou a mãe. De coxinha. O pai. De empadinha. Comeu os dois. E pediu mais. É. Isso aí. Round armado. O Habit. Tem a sua WP. Ninguém. Tem capacete. Entra naquilo que eu falei. Vamos ver. Podem ser surpreendidos. O Muzi. Vai se encaminhando. Ali pro meio. Que não é o lugar. Que eu esperava. Que você fosse trabalhar. Com a sua Mc10. Em amigão. Certamente. Isso aí. Não fez gear. Até agora. Aqui. A distância que ele tá da porta. Se tiver um avanço. Ele consegue punir. Mas só isso. Se fosse pelo fundo ali. Mas que não vai. Que são os seus dois companheiros. Que tão indo por ali. Não fez muito sentido. Pelo fundo aqui. Tem três jogadores. Já aglomerados. Pra tentar fazer essa passagem. Enquanto o Ocha. Marca essa passagem. Avançado. Pelo Catwalk. Deixando uma Smoke. Tentando se proteger. Vai levando os tirinhos. E vai conseguindo voltar. Ainda com vida. Né. Os jogadores fazem. Se dominam. Enquanto o Hard. Já conseguiu a dimensão. Em cima do Jones. Ficando com quatro jogadores. Equipe da Insonia. Esse movimento aqui. Vai tentando avistar alguém ali. Por cima. Mas a McTain. Nessa distância aqui. Vai ser praticamente. Inútil. Né. Você vai conseguir. Achar o confronto. Mais de perto. Pra tentar. Ele que é aí. A sonda do time. Já encontrou o Ocha ali. Pro canhão. Vai trocando tiros. O Ocha. Fica com apenas 30. Já na P. E aqui. Ele vai tentar. Afinação. Conseguiu a eliminação. Enquanto o Hard. Traz de volta. Vem chegando o Cardiak. Enquanto passa pra cima. Já. E já foi eliminado. Dois jogadores. Vai caindo todo mundo. O Cardiak. Também é surpreendido. O Ageny. Não consegue ajudar. E o Hard. Garante 4 eliminações. E a subtriva. Devolve aqui. O round. 11 a 8. No placar. Eu pensava que ia dar insônia. Só que não. É. Não vai dar não. Primeiro armado. Foi pro equipe CT. E você viu né. A escolha do Muzi. Foi tão ruim. Mas tão ruim. Do caminho a seguir. Que ele teve que sacar a pistola. E de 5x7. Na 5x7 conseguiu a eliminação. Mas ficou nisso. Excelente round. Do Hades lá. Como você chama. Mas pra mim. A interrogação. O nome que. O nick que põe. É o nick que vai ser chamado. Garante. Vamos ver agora. WP no Wabit. Novamente. O avanço. Parece ser. De novo. Aqui pra A. Se não. O que é diferente aí. O estilo de A. É trabalhar. E lentamente. Vai gastando. Vai tentando. Fazer um domínio de mapa. Conjunto. É, mas o grande problema é que o conjunto Nem tanto assim, o AG está sozinho ali no fundo Se ele for eliminado, não tem ninguém para fazer o refrag É, agora deixando ali O Osher pega a posição avançada Só que quando ele avisa Ganha informação, ele faz o recuo imediatamente Melhor Das Das possibilidades Seria ele conseguir uma first kill e voltar Um sacou que está sozinho ali O jogador Dá para saber, não teve ponto Enquanto a gente vem vindo Chegando Vai tentando abrir aqui Check the course Seguindo a passagem Enquanto o Aris já conseguiu mais uma eliminação Lá pela queda, os jogadores vão Ficando aqui com apenas 3 Restante a equipe da Insônia vai tendo dificuldade De trabalhar esses rounds armados É, postura muito passiva Tentou fazer domínio ali no fundo Para a região da A Eu acho interessante Só para prender 2 jogadores Depois você volta Se direciona aí para ver Não está saindo da base Já com um plano definido Parece que estão tentando decidir ali na hora E não está prevalecendo Olha isso Sobreviver 3 jogadores Sem nem tentar fazer a invasão É tanto quanto Bisonho Bizarro Qualquer palavra que você Conseguir descrever 12º ponto Para a equipe CT Que vai se encaminhando para o final Porém com essas 3 armas guardadas Podem se juntar ali Quem sabe 2 TEC-9s Ou uma UMP E fazer um avanço Mas faz coisa mais simples Não complica demais Se você não consegue Faz o arroz feijão Ruxa B Não sabe fazer Faz Faz fácil Não tem erro Vamos ver se é essa tática Que vai adotar Agora com 2 TEC-9s Parece que agora sim Vem o quebrão Enquanto o Abit tenta Pegar a posição avançada Conseguiu a eliminação E os jogadores vão atropelando O cardinha aqui agora Fica de costa para o Abit Mas agora chegou o backup O Jody conseguiu a eliminação Foi eliminado E o Elz Bela rajada Levou 3 E 13 a 8 É excelente round do Elz Fez a diferença com certeza Mas olha também a diferença do round TR Conseguiram entrar com menos equipamento do que antes Só por fazer o básico O show B Eles poderam ter feito um pouquinho melhor Trabalhado com o Sintronia também Pela queda Que poderia surpreender A entrada com um padrãozinho O split B Mas round econômico Sem camisa Só o AGN vai Porque ele não quer tomar sol Vamos lá Olha o avanço aqui Já foi eliminado o primeiro O ADS Estava ali com o AGN na mão O nerd traz de volta imediatamente Tentando deixar ali os tiros Os jogadores ainda foram surpreendidos pelo meio Mas o Stronglegs acabou derrubado Agora os jogadores ficam pinçados Aqui na parte do miolo Miolo não Como que chama aqui Guizão? Aqui eu chamo de ligação Ou os três chamam também de redonda Interessante Bincaturas aí Com os jogadores acabam ficando presos Ambas as partes Vai cair no todo mundo Sobrema pela zocardia Que vai ter o confronto O ELS leva muito bem E mais um round pra subter 14x8 14x8 Round chave Decisivo Pra insônia Se perder esse Vai se complicar Vão ser 7 match points Pra subter Que eu vou achar que Já é um pouco demais Um pouco acima da capacidade deles A defesa A CT tá excelente Perderam o round pistol E os rounds econômicos Mas depois disso Já são quatro Teoricamente armados Na sequência Pra lá do CT Se tiver vendo aqui Sabe Mega combo Mas o mapa lá Eu acho que É qualquer Agora esqueci Na verdade Os jogadores da LG Se tiverem vendo aqui Joga Fipo Day Joga Office Esse aqui É seu Eu confronto Esse de vocês É cache Primeiro mapa É cache Contra o insônia Aqui O Cardiac abriu Muito bem Levou aqui O WP O Wabbit Botei Aqui o Wadis avançado O Wadis conseguiu A eliminação Em cima do Jones Vai aparecendo por baixo O nerd Conseguir a eliminação Ficando no 3x3 Agora a equipe Da insônia Voltando aqui O Cardiac É pra que lado Que trabalha Conseguiu Confronto Na queda Faz a troca Essa troca Sempre é favorável Pros TRs E um pouquinho De tempo de round 50 segundos Restantes Os jogadores Começam a se movimentar Pro bombsite já O Ocean Também já fez Essa leitura Vai se posicionar No bombsite Sempre pulando Pra ver Esse indicativo Pelo meio Se forem pelo fundo Os torres Podem surpreender Chegando ali Pelo meio Já Só que o Ocean Acabou descendo Morre com 30 segundos Ainda restante Ele pode deixar E tem uma Molotov E uma Smoke A Molotov já foi gasta Smoke ainda pode Dar uma atrasada Só que já não tem Muito tempo aqui A insônia não A Molotov atrasou Aqui os passos Do AGN Enquanto os jogadores Vêm escalando Vai procurando ali O Cardiac Também vai fazer A passagem Do Stronglegs E vai partir Pra cima o AGN Dentro do bombsite Tem dois Já foi encontrado o primeiro Mas tem outro jogador Que pode surpreender Não ainda E agora o Ocean Deu a cara Conseguiu a eliminação E já vai vencer O round Parou ali o plant E o round Vai pra equipe Da Super 15º ponto Sétima de Poes Guizão Eu acho que foi até Sem querer Mas foi aquele famoso Setup isca Um jogador dando Confronto no bombsite Foi eliminado Aí falaram no TS Pode ir Que tá limpo Já matei o do bombe Foi plantar O Ocean Apareceu Conseguiu a primeira eliminação Nem precisava ter conseguido A segunda Pra garantir esse 15º ponto Pra equipe CT Sete match points Eu já cravo GG Já foi pra conta Standard E os Radis Nerd O Habit E Ocean Estarão no Brasil Mas você não vai Zicar aí a equipe Jamais Não John Vai partir pra cima Agora vai enfrentando O nerd consegue Ele levar o primeiro Enquanto o Habit Se movimenta Aqui vai tentando buscar Enquanto já caia Pra cair na equipe Sobrando O Cardia Que o AGN O AGN vai ao chão E o Cardia Que ainda vai tentando A pesca Último jogador vivo Por pai da insônia Vai aparecer ali O Ocean Mas já foi encontrado O nerd Garante a eliminação 16 a 8 Guizão